Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Danfob, não custa nada, não custa nada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, não custa nada, gente, e tem uma coisa interessante aqui que a Epic Games está dando a partir de amanhã, então você fica atenado aí para você pegar um jogo por dia de graça até o final do ano praticamente, tá, tem alguns jogos bons, ó, você vai ver aqui, ó, isso aqui, isso que eu vou mostrar para você aqui, ó, vou pegar aqui no meu outro monitor, isso aqui é o meu launch, tá vendo, ó, eu tenho um cyberpunk, né, que tá com uma confusão aí, tá vendo, Watts Dog 2, tá, e tem outros jogos, tá vendo, ó, eles estão tudo em preto aqui, ó, que eu, são grátis, né, eu consegui pegar eles aqui nas promoções, mas não instalei, tá, então o que é legal, assim, mesmo que você não goste do jogo, ou você não está afim de jogar nesse momento, vale a pena você instalar o launch e ele baixar aqui, tá, gente, que pelo launch vai ter um simbolozinho assim, ó, ah, grátis, tal, e você baixa, tá, bom, eu vou mostrar aqui o que está no site oficial deles, tá, vamos pegar aqui, ó, deixa eu só tirar o monitor 2 e colocar o outro monitor aqui, ó, opa, desculpa, esse aqui, não, eu tava gravando o arquivo aqui, pronto, deixa eu pegar aqui, ó, agora dá pra gente ler aqui, ó, pronto, ó, assim, ó, ó lá, vou ler pra vocês, né, depois vocês podem, vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês acompanharem aqui, se tiver alguma dúvida, tá, ó lá, a promoção de fim do ano da Epic Game Story está de volta dia 17, então lembrando, gente, é amanhã, tá, é amanhã, de dezembro, trazendo grandes descontos, mas pra gente o que é mais importante, ó, 15 dias de jogos grátis, traz atenção, ó, por equipe da Epic Game Story, estamos nos preparando para uma temporada de presentes com a nossa promoção mais festiva do ano, então quer dizer, eles atrasem essa promoção aí ano a ano, então fica esperto, porque, então dizendo o seguinte, ó, a promoção de fim do ano da Epic Game Story começa de 17 de dezembro, que é amanhã, e nós temos alguns vídeos guardados para você, gente, ó, receba até 75% de desconto, mas não é só isso, também a partir de 17 de dezembro, vamos dar um jogo novo todos os dias, durante duas semanas seguintes, então são 14 jogos no mínimo aqui, tá, gente, é isso mesmo, são 15 dias de jogos grátis, então são 15 jogos, opa, 15 jogos, cada jogo poderá ser retratado de graça por 24 horas, então é o seguinte, gente, todo dia, não custa nada, né, entra ali, instala o launcher, eu vou deixar aqui o link para você instalar o launcher, aí você entra no launcher, vê se tem um jogo grátis lá, baixa ele, e não precisa instalar, igual eu fiz aqui, tá vendo, ó, eu vou lá, gente, tá vendo, ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó, por mais que eu não tenha, não tenha baixado para o meu computador, tá aqui, ó, quando quiser baixar, é só instalar, tá vendo, beleza? Foi uma coisa que eu fiz com, no caso aqui, o Cyberpunk, né, esse aqui foi o primeiro que eu comprei aqui, e tá, o resto eu ganhei, tá vendo, ó, tô jogando um pouquinho do Watch Dogs 2, não paguei nada por isso, beleza? Vamos voltar ali para o que eles estão falando ali, ó, vamos lá, opa, aqui, ó, cadê, aqui, ó, beleza, ó, tá vendo, ó, ó, tá, ó, a partir de 17 de dezembro, vamos dar um jogo todos os dias, durante duas semanas, certo? É isso aí, são 15 dias de jogos grátis, cada jogo pode ser resgatado de graça 24 horas, mas eles serão, serão, serão seus para sempre, aí, tá vendo, igual aqui, baixou, é seu, a gente pode jogar daqui um ano, daqui cinco anos, daqui vinte anos, sei lá, não jogar, então o jogo tá com pra você, tá? Agora é o momento perfeito para fazer o login de sua conta no Epic Games, e procurar adicionar os jogos que interessam na sua lista de desejos, você receberá uma notificação se eles estiverem em promoção, boas festas de fim do ano antecipadas a todos. Falou, gente? Então, isso aqui nada mais é, gente, um presente natal, mas nós que é meio pobrinho aqui no Brasil, rapaz, veio de graça, então é o seguinte, aqui minha lista aqui, ó, vai aumentar, tá? Então, quer dizer, ó, eu tenho aqui, ó, Rock League, tá vendo, ó, Amnésia, tá vendo aqui, ó, Auto Chess, tem algumas coisas, tudo bem, tem uns joguinhos que não são lá com as coisas, mas esses aqui, gente, são o que já fazem parte da minha lista, tá? Isso é a minha biblioteca, tá? Se eu vir aqui, ó, no início, ó, tá vendo, ó, isso aqui você tem bastante coisa no nosso deles aqui, tá vendo, ó, é por aqui que você baixa, tá? E aqui, aqui minha biblioteca é o que eu tenho já disponível, tá? Esse aqui eu paguei, isso aqui eu paguei pra cá tudo de graça, ó, tá bom? Então você deixa um likezinho no vídeo aí, então o que eu vou fazer? Todo dia eu vou dar uma olhadinha no jogo e vou trazer um resuminho pra vocês que eu achei do jogo, tá? Eu vou pesquisar um pouquinho do jogo e trago pra dia a dia pra lembrar vocês. O jogo é bom? O jogo não é bom? Perda, gente, então? Deixa o like no vídeo aqui, então a partir de amanhã, se prepara, não custa nada, entra ali, aqui embaixo eu vou deixar o link, tanto dessa divulgação deles, como é o meu link pra se baixar do Launcher do Epic Games. Então, gente, um abraço pra todo mundo aí, e até amanhã e todos os dias, deixa o like no vídeo, não custa nada de graça. Falou, pessoal, um abraço pra todo mundo aí, e vamos às festas e aproveitando já deixando aqui um bom final de ano pro Natal pra todo mundo aí. Valeu, pessoal, um abraço pra todo mundo aí, e deixa o like, não custa nada de graça.